Eu sou Lígia Gimenez e você está no canal Soldados de Maria, sejam todos bem-vindos. Bom, hoje eu separei aqui uma mensagem para ver para vocês, é uma mensagem muito importante de Nossa Senhora, né? Essa mensagem Nossa Senhora deu ao Padre Stefano Gobi e nessa mensagem Nossa Senhora nos diz com quem ela luta, né? O seu adversário, o diabo, ou seja, o dragão vermelho e o dragão vermelho reina no mundo através do comunismo. Esse é o nosso tema. Vamos à mensagem. 9 de outubro de 87, Taíbe Formosa Os filhos por mim mais amados, olho hoje com olhos misericordiosos para esta grande nação da China, onde domina o meu adversário, o dragão vermelho, que instaurou aqui o seu reino, obrigando a todos, à força, a repetir o gesto satânico da negação e da rebelião a Deus. Observo os inumeráveis e profundos sofrimentos destes meus pobres filhos, que caminham pelas trevas mais profundas. São os filhos por mim mais amados. Encontro-me junto deles, como uma mãe que quer consolá-los, ajudá-los e encorajá-los. Então, desta terra, desejo dar a minha materna mensagem a todos os meus filhos, que vivem nas regiões onde domina o comunismo ateu, e onde é proibida e punida qualquer manifestação externa de culto devido ao Senhor nosso Deus. Acima de tudo, dou-vos a certeza de que eu estou sempre convosco, como uma verdadeira mãe, que está mais perto nos momentos de prova e de dor. Estou atenta às vossas necessidades. Conforto-vos no padecer e acolho no meu coração imaculado cada sofrimento vosso. Deponho nas vossas almas sementes de amor e de bondade, a fim de que possais caminhar pela estrada do bem, observando os mandamentos estampados pelo Senhor no vosso coração, por meio da sua lei, e foi gravado no íntimo da própria natureza humana. Depois, com a minha ação materna, abro os vossos corações para acolherem a vida de Deus, que em vós age de maneira particular, a fim de que a eles sejam dados, em segredo, a adoração e o amor, que vos é proibido dar com o culto público e externo. É assim que no silêncio e no escondimento, a verdadeira religião ainda se difunde entre vós, e se enraiza na vida de tantos meus filhos. Prepara, enfim, o dia já próximo da vossa libertação, com a definitiva derrota do dragão vermelho, do ateísmo teórico e prático, que conquistou o mundo inteiro. O tempo da vossa escravidão está para terminar. Que é isso que o comunismo faz, né? No mundo inteiro, escraviza as pessoas. Nações todas da terra, Saí da escravidão e das trevas e de um encontro de Cristo, que vem para instaurar entre vós o seu glorioso reino de amor. Já está próximo o momento em que eu, olha que importante esse pedaço, já está próximo o momento em que eu, mulher vestida de sol, que está lá no apocalipse, vencerei o dragão vermelho, que é o diabo, o demônio. A taloei como corrente, essa corrente é o rosário, né? E precipitá-lo em um inferno, para que não possa mais fazer mal à terra. Esta, de fato, será toda transformada em um novo paraíso terrestre, para a perfeita glorificação da Santíssima Trindade. Amém. Amigos, então nós vemos que, lá no apocalipse, nós vemos que a luta é entre a mulher e o dragão, ou seja, Nossa Senhora e o demônio. E eu vou repetir agora para vocês, o comecinho da mensagem, que é muito importante. Nossa Senhora disse, né? Na China, domina o meu adversário, o dragão vermelho, né? Que é o demônio. Que instaurou aqui o seu reino, obrigando a todos, a força, a repetir o gesto satânico, da negação e da rebelião a Deus. Amigos, eu assisti esses dias numa entrevista com um ex-deputado, Roberto Jefferson, né? E ele disse a verdade, né? Que a luta política, hoje, não é apenas política, né? É uma luta anticristã. De um lado, são os conservadores, e de outro lado, são os satanistas. Hoje, hoje é uma luta entre o bem e o mal, né? E é importante essa mensagem aqui, que a gente pôde observar, né? Nossa Senhora falou claramente, né? Comunismo é o reinado do anticristo, é o reinado do dragão vermelho, do demônio, tá? Estamos no Apocalipse, temos que lutar, tomar partido, temos que rezar, com o rosário na mão, e o joelho no chão, pois Nossa Senhora vai triunfar, e essa é a nossa esperança. Um abraço, gente, salve Maria Santíssima, e até a próxima, se Deus quiser.